Os abutres, grandes aves carniceiras. Essas aves são encontradas em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártica. Na África existem 11 espécies de abutres, com a maioria listada como ameaça de extinção. Incidências de envenenamento são as principais ameaças. Os abutres requerem um habitat que lhes permita ver ou cheirar carniça enquanto voam no céu. Isso geralmente inclui savanas e planícies, embora algumas morem em regiões montanhosas abertas. Os abutres limpam até 70% da carniça da África e são extremamente benéficos, reduzindo consideravelmente a propagação de doenças, algumas das quais podem ser fatais. Embora os abutres sejam classificados como aves de rapina, raramente matam outros animais e são quase exclusivamente devoradores de carniça. Para os abutres, quanto mais carnificina rolar, quanto pior for, melhor. Mais alimentos, mais fértil se torna o ambiente. E no Vasco da Gama não tem sido diferente. Essa semana, ontem mais precisamente, o Vasco pagou salários atrasados a funcionários e atletas. Uma situação que aliviou corações de torcedores e dessas pessoas que estavam aguardando o pagamento de salários. O que causa revolta, o que causa tristeza, o que causa agonia, o que causa um desespero, é saber de onde é que estão vindo esses recursos. Mais do mesmo. O Vasco pegando dinheiro de empresários, pegando dinheiro de pessoas físicas, para depois pagar isso. Dando garantias, que a gente vai já falar sobre isso, para depois pagar esses recursos. E o Vasco vive disso já há muito tempo. E é um ciclo vicioso que o Vasco não tem conseguido se livrar. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. E também, se quiser ajudar o canal se tornando membro, clica aqui no Seja Membro. Ou, de repente, você pode ajudar da forma que bem entender, através do Pix do canal. Então, depois da vinheta, a gente vai te mostrar um vídeo do canal. Atenção, vascaínos, que fala de onde é que está partindo a origem desses recursos. Beleza? Roda a vinheta. E eu fui correr atrás para saber a origem dessa grana. Pensei que fosse dinheiro da Copa do Brasil. Pensei que pudesse ser até o Paper Vasco. Mas nada disso. O que eu tive de informação é que esse dinheiro, mais uma vez, veio por mútuo. Pessoa física que faz, com garantia, um empréstimo que faz um aporte para o Vasco e vai ter garantias mais na frente de receber. Não houve dinheiro novo para pagar essa situação. E sim por mútuo. O que é algo triste. Porque o Vasco precisa urgentemente mudar essa filosofia. Mas nesse instante, a direção está preferindo fazer isso. E eu até perguntei. Mas o mútuo foi feito pelas pessoas que normalmente são citadas? Por exemplo, o empresário Carlos Leite? Não. Não foi Carlos Leite dessa vez. Carlos Leite participou diretamente da situação envolvendo o Martim Benítez. E isso foi aberto para todo mundo. De lá para cá, ele não contribuiu em absolutamente nada com o pagamento dos últimos salários. Mas dessa vez, alguém do clube entrou nessa situação do mútuo e acabou fazendo esse pagamento. E isso precisa se encerrar. Precisa porque duas dúvidas nós levantamos aqui na semana passada por conta da apresentação do balanço. Vocês devem se lembrar. Uma foi esclarecida pelo Alexandre Almeida. A questão do aporte financeiro. Que nós ainda estamos esperando algum tipo de explicação da direção. Algumas pessoas internamente dizem que, olha, talvez seja possível. Debêntures não sendo SA. Mas eu gostaria e nós gostaríamos de uma explicação mais direta. No Vasco hoje, quanto pior, melhor. E antes de eu emitir minha opinião aqui, já quero deixar claro. Aqueles que vão falar que, na minha opinião, tem um cunho político, não tem. Isso aqui é um desabafo de um torcedor que está revoltado com essa situação que está ocorrendo dentro do clube. Toda vez que o clube precisa de dinheiro, ao invés de preparar um projeto, aproveitando o tamanho da grandeza do Vasco, aproveitando a nossa torcida, a nossa marca, e vendendo isso para grupos de empresa, para investidores, para que investam recursos no clube, as pessoas que estão à frente do Vasco, principalmente o presidente, volta a práticas antigas. Pegar dinheiro com pessoas físicas. Um absurdo. Porque essas pessoas que hoje estão ajudando, daqui a pouco vão dizer como querem receber. Como o próprio presidente do Vasco, o seu Jorge Salgado. Definindo aí, qual é o juros a receber do Vasco. 7,5% ao ano. O empréstimo montante recebe quase o dobro. De uma dívida, que inclusive prescreveu. Práticas que estão no clube aí há mais de 10 anos, 12 anos. E que fazem a dívida do Vasco bater em quase 1 bilhão. E com essas práticas aí, a dívida do Vasco só vai aumentar. Porque pega 5, pega 6, pega 8, pega 9 milhões para pagar 2, 3 folhas, para evitar penhoras. E essa bola de neve não acaba. E o pior de tudo. Essas pessoas que estão emprestando. Tem se aproveitado da situação para fatiar a base. Tem jogadores da base aí que estão concentrados aí nas mãos de poucos. Quando isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Quando tiver gente séria e capaz de tirar o Vasco dessa situação. Por que que não apresentam o Vasco da Gama como instituição para os grandes grupos econômicos, para as grandes empresas, para investidores, de fato, e não abutres que aproveitam da situação do Vasco para fazer do Vasco terra fértil? Isso tem que acabar, torcedor. Enquanto estão aí pegando dinheiro com pessoas físicas para pagar uma ou duas folhas, se viram para o torcedor e pedem ajuda. Tira a bunda da cadeira, porra! E vai atrás de recursos com grandes grupos. Não tem credibilidade para isso? Não venderam credibilidade durante a campanha eleitoral do Vasco que foi feita no ano passado? Venderam credibilidade para o torcedor? E é isso que estão fazendo com o Vasco, com o torcedor? E como vão fazer para pagar as próximas folhas? Vão pegar dinheiro de novo com empresário, com pessoas físicas? Para pagar como e quando isso aí? Ou para não pagar e deixar essa dívida ser cobrada na justiça com juros maiores? Ou para de repente pegar jogador da base e fatiar? Crie vergonha na cara, rapaz! A torcida não aguenta mais isso, a instituição não aguenta mais isso. Incapazes, irresponsáveis, se não tem capacidade de gerir o clube, saiam, abram mão, deixem o clube seguir, não envolvam mais a instituição em práticas como essa, que deveriam ser investigadas. está na hora de se investigar isso dentro do Vasco, porque o único beneficiado disso não é o Vasco da Gama, não é a sua torcida. A cada dia que passa o Vasco tem menos competência de concorrer com disputas, dentro e fora de campo, com seus concorrentes, não consegue fazer grandes contratações, não consegue ter uma folha de um clube protagonista, não consegue permanecer na Série A, não consegue manter suas modalidades funcionando, fechando sedes, diminuindo nosso patrimônio e vendendo narrativas falsas, falidas, aos torcedores, incompetentes. Deixem o Vasco em paz. O Vasco não precisa de gestores assim. Se for para fazer desse jeito aí, deixava o outro que estava lá. Pelo menos a torcida já sabia que não eram capazes de nada, que não tinha credibilidade alguma. E vocês ficam vendendo aí credibilidade, ficam vendendo aí austeridade quando não tem, não se tem isso. Não se tem saídas financeiras, soluções que foram vendidas por torcedores. Bando de incompetentes. Deixem o Vasco em paz. saiam do clube. Vocês não são capazes de fazer a gestão que prometeram. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. Ative aí o sininho de notificações. Beleza? Hoje o vídeo foi pesado porque eu não tenho estômago para o que está acontecendo no Vasco. se tem torcedor que está defendendo isso aí, a fatura virá. E virá salgada. É isso mesmo. Virá salgado. Porque as práticas são as mesmas da década de 90. do início dos anos 2000. Uma ciranda que não acaba. Sabe quando isso vai acabar? Quando o clube decretar falência. E esses abutres que estão aí vão procurar outro terreno para sugar. Valeu, galera. Eu vou lá. Fica na paz, fica com Deus e até mais. No atletismo mais um passo no remédio